eu vou colocar no meu pocket assim mas vai ficar passando um bagulho aqui no mentão mas né galera vamos deixar o seu like favorito e se inscrever no canal porque se não o bicho vai me pegar a mão a mão galera vamos deixar o meu like favorito é o o o o o Aí galera Deixa eu chegar aqui no coca porque o coca te atrapou Então Aí rapaziada Vamos colocar aqui pra cima e... Tá, gente. Muito bom. Galera, vamos se inscrever no canal aí. Mano, tipo, você quer dizer, mano, que eu saio do canal? Eu vou fazer só uma música. Galera, olha uma música que eu vou fazer. Ah, moleque, aprendi. Aí, galera, você pega essa mão aqui. Entendeu? Tem que atirar. Tem que fazer errado. Ó. Boa, galera. Boa, meu Deus. Ficou assim, melhor assim. É, mano, eu vou deixar levar porque você já vai. Mano, galera, ó, meu cabelo. Ela tá ficando grande. Eu vou cortar, galera. Aqui veio o Messi. Tá bom. Ai, meu Deus, eu quero trabalhar aqui, mano. Meu Deus, compartilhar não. Vou compartilhar. Eu vou compartilhar, né? Claro que não. Tipo, se eu vou compartilhar, não vai ficar ruim. Mano, eu começo a fazer live. É, começa a ficar legal, mano. Tipo, se vocês querem fazer uma live, foda, pra nós. Vou ensinar vocês a fazer aquele desafio lá aqui. Vou ensinar vocês a fazer aquele desafio lá aqui. O significado do neumônio, porque tem um, dois, três, meia, meia, né, agora? Como eu vou dizer aí na minha rua aqui, falar, meia, meia, né? Você vai pegar a sua mão pra fazer assim, como alguém. Aí você vai deixar o seu... Se você não conseguiu deixar a sua mão assim, ó. Tá vendo? A mão assim. Tá bom. Tá bom. Você... Você vai pegar a sua mão. Você vai fazer assim. Tá vendo? Olha aqui. Vou fazer com vocês. Deu! Você vai fazer assim. Fazer aqui, ó. Como aqui? Isso aqui, ó. Ó. Tirou? Mano. Tem ninguém aí, né? Eu tô enrolado, vazio. Mano, galera. Ó, tá aprendido. Galera, eu vou fazer um curso, tio, de fazer vídeo pro YouTube. É... Vou fazer vídeo pro YouTube. Bigodinho grosso. Só na reta. Fazendo, peraí que eu vou desligar o YouTube ali. Vocês vão ver como eu vou fazer. Peraí, galera. Vem aqui, né? Deixa eu enrolar. Eu vou desligar o YouTube. Eu vou desligar o YouTube. Eu venho aqui. Ai, meu cadão. Desligava isso. Vou ficar melhor assim. Aí eu vou ficar assim. Eu tô de pijama, galera. Ó. Dentro de pijama. Mas é isso. Melhor pra vocês. Sim, porque senão eu vou ficar refletindo no deserto. Tipo, eu vou ficar mais repletindo, né? Não, não, não. Auê! Mano, eu vou fazer, tipo, amanhã uma live pra o Instagram. Vamos colocar uma lente aqui. Galera, a minha lente. Como é? Deixa eu ver se fica legal. Eita, poxa, galera. Não, não dá pra ver nada, mãe. Deixa eu ver. Não, não dá pra ver nada. Caiu logo do cima do meu pé. Mentira, tô. Mano, não dá pra usar a mão, não. Ai, vem, velho. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. mostrar aí vamos lá na sociedade nunca parece que nunca vi no live né aí está vocês né vamos ter muito forte Pijama, meu Deus do céu. Meu Deus, amor, não comprei moleque. Pelo amor de Deus, deixa eu tirar o bagulho aqui. É isso que eu tinha o bagulho de mano. Bora aí, vamos fazer um tour pela casa. Vai demorar o papo que eu tava. Vai demorar o papo que eu tava usando de... Parar a coisa. Ó, aqui vai... Vai demorar o papo que eu tava usando de... Révi.